Arrumar o emprego era difícil para mim, sabe? Eu tinha medo de fazer entrevista e não ser qualificado o suficiente. Era sempre a mesma coisa. Agradecemos o seu interesse, mas já contratamos alguém com mais experiência. Vamos lancer o seu currículo aqui conosco. Essas são algumas das inúmeras preocupações que os alunos trazem até nós. Mas quem somos nós? Somos só uma escolinha técnica? Somos muito mais que isso. Na Marvin, nosso compromisso vai além da educação convencional e reflete em nossa infraestrutura. Nos orgulhamos de possuir uma infraestrutura moderna e de alta qualidade, projetada para proporcionar um ambiente de aprendizado inspirador. Laboratórios equipados com tecnologia de ponta e salas de aula confortáveis fazem parte do nosso compromisso de oferecer aos nossos alunos a melhor experiência de ensino possível. Na Marvin Tech, acreditamos que o segredo de uma educação técnica excepcional reside na combinação eficaz de teoria e de prática. Em nossos cursos presenciais e semipresenciais, essa sinergia é fundamental. Nas aulas teóricas, nossos alunos adquirem conhecimento fundamental. Porém, é nas aulas práticas que esse conhecimento ganha vida, permitindo que os alunos apliquem o que aprenderam em situações do mundo real. Essa interação não apenas solidifica o aprendizado, mas também desenvolve habilidades práticas cruciais para o sucesso profissional. Na Marvin Tech, acreditamos que essa abordagem é essencial para formar profissionais competentes e bem-sucedidos. Fazer um curso técnico na Marvin Tech significa estar a um passo de alcançar os seus objetivos. Viu só? Aqui a gente leva o seu sucesso a sério. Todos os professores são profissionais que vivem no dia a dia da profissão e sabem exatamente o que você precisa aprender para ser mais do que só um currículo bonito. Faça a escolha certa, bem para a Marvin Tech e faça um técnico de verdade.